Dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, data que marca a luta histórica contra a desigualdade, a exclusão e a discriminação racial. Assunto amplamente debatido dentro das salas de aula e que ganha ainda mais destaque aqui no Memorial da América Latina, localizado na zona oeste de São Paulo. Neste espaço, acontece a terceira edição da Expo Internacional, o Dia da Consciência Negra. Um festival que reúne artistas negros e afroempreendedores, além de debates e palestras sobre a cultura antirracista. Neste ano, o evento conta com um espaço dedicado à área da educação para celebrar os 20 anos da aplicação da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira em todas as escolas. E aqui os estudantes ganham espaço para mostrar a potência da cultura negra por meio das manifestações artísticas existentes. A moça, esquecida de tudo que já havia gerado antes e sozinha, pensou. O que vocês vão mostrar aqui? A gente vai fazer a peça Canção Paranenar Menino Grande. É um pequeno teatro onde a gente fala sobre um livro muito importante da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo é uma escritora brasileira e participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país. Poder representar seu livro nos palcos vai muito além de uma simples apresentação. Hoje em dia ainda existe bastante racismo e essas peças às vezes podem ajudar, principalmente para as crianças, adolescentes, entenderem a importância dessas coisas. Ter personagens negros como protagonistas na literatura é de extrema importância para ajudar a construir a identidade do povo afrodescendente. Muitas das vezes quando eu era criança, quando eu sofria bullying, racismo, eu sempre me perguntava se um dia eu teria nenhum lugar que seria voltado para as pessoas negras. E estando aqui hoje eu me sinto realizado. Quando a gente começou a estudar, várias falas, várias narrativas da Conceição, elas são identificadas pelos estudantes com a própria história de vida das avós, das mães. Outra atração que também ganhou destaque no evento foi uma galera bem conhecida aqui no Boas Práticas, o coral Sabiá da MF Fernando Azevedo. Então assim, eles estão aqui, eles sabem da potência e a representatividade de estar na Zona Leste e poder vir nesse local para poder representar aí a nossa cultura brasileira e a nossa ancestralidade aí. Estimular as aptidões artísticas das crianças é uma possibilidade de dar a elas o poder de criar a própria identidade. Eu tinha vergonha de falar até mesmo com os professores em si, mas isso me ajudou muito, fez eu ficar mais carimástica, conhecer novos lugares do Brasil e ter várias oportunidades de viajar e para mostrar a nossa música. Os estudantes das escolas municipais de São Paulo puderam acompanhar tudo de pertinho, mas eles não estão sozinhos nessa jornada dos saberes não. Nayara, conta para a gente, o que está rolando aí? Débora, você descendo e eu subindo a rampa aqui do Memorial da América Latina para acompanhar mais um dia de evento recheado de atividades para eles, claro, as grandes estrelas de tudo que a gente faz por aqui. Vamos lá! Os amigos, eles zoavam com ele. Por causa do que que zoavam com ele? Do cabelo dele e da cor dele mesmo. Fascismo é uma coisa que uma pessoa se acha mais, vamos mal dizer, mais forte do que a outra, mas ela se acha mais. Qual a importância dos alunos terem contato com esses temas e atividades fora do ambiente escolar? E acabam percebendo que a educação antirracista, ela é algo que precisa ser difundido na sociedade inteira. Além disso, também é o momento da gente conseguir conversar com um número maior de professores e que acabaram também por participar dessas palestras, dos painéis, participaram das outras atividades da feira. No palco da educação, teve contação da história Solfejos de Faiola. Para! Diga qual é o som que você vai imitar! E é uma menina que vive numa família muito feliz, que já é algo bem diferente, porque pintam a família negra sempre como uma família infeliz. E ela adora música, então a gente vai apresentando os sons dos instrumentos musicais. E as crianças vão se deliciando e participando. Para a professora é um sonho realizado. Estar aqui, especialmente com as crianças, no momento fazendo uma contação de histórias afro-referenciada, trazendo como personagem principal uma menina negra que adora ser negra, num país onde dizem que nós, mulheres e meninas negras, não somos, é praticamente uma revolução. É um ato revolucionário. Teve também oficina de Mancala, um jogo de estratégia muito popular na África, que consiste na contagem e captura de sementes. E atrelado ao jogo, a gente acessa outros conhecimentos oriundos da cultura africana. Todos esses elementos, eles constituem saberes importantes para a formação identitária das crianças negras, para o respeito à diversidade das crianças não negras. Última semente no terreno do meu amigo. Como eu nunca joguei, né? Conhecer é sempre bom. E depois que a gente colhe, a gente guarda elas num depósito. Essa é a ideia geral do jogo. Acho que a Expo, além de ser para as escolas, eu acho que hoje é um dia especial para as escolas. As que estão, estão tendo experiências de ter, por exemplo, o jogo do Mancala, que não é todas as escolas que tem, mas até de conhecer outros espaços, outras pessoas, pessoas negras que são referência dentro da cultura, dentro até do empreendedorismo. Então as crianças, as famílias, os professores têm essa oportunidade de conhecer, mas também é para o município. Um grande evento, como hoje, fortalece a importância de uma educação antirracista, que preserva as identidades, não apenas das crianças negras, mas de todas as raças, na medida em que oferece a diversidade. Fico ouro nessa cultura, como eu ouro nessa cultura, grita IP, IP. Mas agora eu vou falando aqui pra você, é porque parceiro sabe, hoje você entender, é porque meu mano, hoje eu faço frio, igual seu tênis, você é falso MC. É falso, você quer falar de mim com essa calma, por causa da showbima. Cara, um talento nato você. Onde é que você vai aprender a rimar assim, me conta? Eu comecei a rimar mais na escola, por causa das batalhas de rima, e por causa disso, e por causa do islam que teve na minha escola, eu evoluí muito na rima. E você acha que te deu uma forcinha também no português, lá na sala de aula, tanto o islam quanto a rima? Ajudou um pouco, porque quando vai falar de rima, eles sempre falam sobre mim e tal. A Eloá ganhou a batalha de islam. Todas as minhas poesias falam de coisas ruins, que acontecem no mundo, e como melhorar, ou essas coisas assim, ou como as pessoas lidam com essas coisas ruins. Porque se morrer agora um Gustavo, rico, o tiro no peito, não é muito dia encontrar o assassino. Sabotagem. 20 anos atrás, 29 anos, 4 tiros. A família espanha já tinha perdido, quando, enfim, encontraram o assassino. É, mas é assim que funciona. Preto tem tendência de ser esquecido. E assim, celebrando os 20 anos de uma lei fundamental na luta contra o racismo, a sociedade fica mais inclusiva e diversa. Eu penso muito chegar em casa, jogar bola, mas eu penso também nas educações na escola. Por isso, eu vejo a cultura e tipo na TV, eu penso e dá tontura. É porque parceiro sabe e eu já continuo. Porque eu não sigo e não me intitulo. Porque meu mano tá ligado. É porque parceiro, eu posso perceber. Mãe, tô na TV.